Senhor, eu amo Eu amo-te, não posso exigir A Teu falar, a Teu olhar, a Teu forte amor De Ti bem perto está Teu nome invocar Consolo e paz Achar-me em paz e mais de Ti ganhar Tu és o meu amor Oh Rei e Criador Do meu ser E só Teu grande amor Levou-me a Ti, Senhor Mudou o meu viver Senhor, eu amo a Ti Não posso resistir A Teu falar, a Teu olhar, a Teu forte amor De Ti bem perto está Teu nome invocar Consolo e paz Mais de Ti ganhar Tu és o meu amor Oh Rei e Criador Do meu ser E só Teu grande amor Levou-me a Ti, Senhor Levou-me a Ti, Senhor Mudou o meu viver Tu és o meu amor Oh Rei e Criador Do meu ser Do meu ser E só Teu grande amor Levou-me a Ti, Senhor Mudou-me a Ti, Senhor Nosso amor Been a Ti, Senhor Tu és o teu amor, o rei criador Tu és o teu grande amor, o rei criador Tu és o teu amor, o rei criador Tu és o teu grande amor, o rei criador Tu és o teu grande amor, o rei criador Tu és o teu grande amor, o rei criador Tu és o teu grande amor, o rei criador Tu és o teu grande amor, o rei criador